E aí galera, beleza? Como é que vocês acham? Se tão bom? Hoje eu vou mostrar o Impinilove, que é um troll antigo do jogo e tá quase subindo pro tier SS, ele tá no S top, lá em cima. Ele teve a atualização, ficou parecendo uma aranha, como vocês podem ver, ele pula bem alto. Ele não dança, eu tentei dançar com ele, não dá, mas ele fica tremendo a cara dele igual um louco aí. O primeiro ataque é uma explosão, que demora um pouco, mas dá 10 bilhão de dano. Como vocês podem ver, o bonequinho ali, ele morre toda hora de 10 bilhão. Então comparado aos outros trolls, ele é bem fraquinho mesmo. Esses dois ataques são a mesma coisa. O dá 10 bilhão, o outro dá 10 bilhão também, é a mesma coisa esses dois ataques que ele tem. Só muda a cor, vocês podem ver. A explosão é bem legal. Ele não é um troll feio não, ele é um troll legalzinho, nada de feio não. E o terceiro, que é o último ataque dele, é um corte. Parece até um clivar. Dá 15 bilhão de dano, eu não acertei ele não, mas eu acho que se eu acertar de novo, dá pra ver direitinho ali. Então é praticamente isso, ele tem dois ataques que são repetidos, que dão 10 bilhão de dano cada um, e um corte que dá 15 bilhão. Você pode spamar, não demora muito não, ó o corte pra vocês verem. Dá 15 bilhão, e pega até uma distância boa. Eu acho que ele vai até, é, ele pega uma distância bem grande mesmo. E é bem rápido o corte, você pode ficar spamando. É bom pra matar alguns bosszinhos aí, não todos os bosszinhos, claro. Você não vai matar um boss que tem 100 trilhões de vida, é foda. Não tem como não. E antes de acabar o vídeo, eu queria perguntar pra vocês, se vocês querem que eu faça um vídeo falando sobre como trocar, qual troll você pega, você focar. Tipo, ah, eu acabei de entrar no jogo, eu vou focar em qual troll pra eu pegar, como eu faço pra trocar, também essas coisas. Porque eu tô vendo muita gente nos comentários aí perguntando como é que, se esse troll vale alguma coisa. Que, se tal troll vale a pena pegar ou não. Então eu vou fazer um vídeo falando como você pode subir rápido na trilha, a gente pegar um troll TRS, com o máximo de eficiência possível. E também conseguir pegar alguns trolls que vocês pegam inobitável, né? Você pegando, farmando TRS, e trocando por algum troll inobitável. E só uma coisa, agradecendo o Zilly por ter se prestado o Impinilove aí, pra eu fazer o vídeo. Eu nem sabia que ele tinha esse troll, ele chegou do nada e pediu pra fazer vídeo aí, então eu já fiz o vídeo logo. Não esqueça de passar no canal dele lá, dar uma olhada, ele faz troll, ele faz vídeo de troll também. Tem alguns trolls que eu nunca fiz vídeo, e ele fez lá, se você quiser dar uma olhada. E é só, obrigado por assistir e falou.